Música Siga aqui eles, Guará! Música Olha lá! Estou reunido! Por que chama ele de abacate? Não está vendo? Não está vendo? Fica pronto, né? Vamos cair na lama Música 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 Lembra que você tirou uma foto comigo lá em Marizado? Não vai chorar Lembra? Obrigado Você contou o mestre Leonido aí, o que nós vamos fazer hoje aí? Não, não, nem falei com ele ainda, chegamos agora só. É de um pouquinho. Quer entrar aqui no pé do fogo aqui, vocês conseguem? E aí, rapaz. Eu quero que vocês conseguem ficar um minuto ali dentro. Um minuto? Eu quero que você abra o máximo. Aí o pandango, quando eles começaram depois do trabalho da roça, aí todo mundo estava pronto ali. Não era tarde não, não ia se aprontar ali. Nove, dez horas para dar só o pandango. Que nada. É só tomar um café, tinha uma comidinha, meia-noite. É, parava só para comer meia-noite. Comer de noite. Pegava naquele pandango. Pegava não, nós pegava. Naquele pandango que era, arrebentava o palco. É, dançava até meia-noite. Com uma pinguinha no casco. Aí eu fui chamado para comer um arroz com carne de porco, mas assim fiz uma transformada no arroz. Pumba é uma delícia. Aquela barbaridade de comida para quarenta pessoas. Esse sim, hein? Aí depois eu peguei a cantar muito, nosso pandango. Aí meu tio vinha cantar comigo. E aí o senhor cantava com o seu tio? Já vinha cantar com o meu tio. Meu pai, tipo, meu pai vinha cantar comigo. Cantava com meu pai. Qual que era o nome dele, hein? Estrante José Pereira. Mestre, com quantos anos o senhor começou a cantar? Olha, dez só. Dez. Mas o senhor começou com machete? Começou a tocar com machete? Não, viola. Viola já. Viola, é. Comecei com a viola. Já começou a cantar e a tocar também? Cantar e tocar. Porque eu já tinha aprendido ver e aprender. Dez anos. É, dez anos. Eu já estava tocando em viola. Antigamente a turma só aprendia um vendo, né? Só vendo. Ninguém empenhava no instrumento. Ninguém tinha um professor para ensinar. Porque ele ficava só olhando. Era só ouvir. E aí aprendia. O senhor pegou também viola escondida para aprender a tocar sozinho? Eu peguei mesmo. Fiquei à vontade. Todos falavam o que pegava. Quando meu pai ia para a roça, eu ficava, né? Quando eu não ia com a mãe para carpir a roça, eu ficava. E aí, Renato, eu já sabia mais. Sem ele saber. O quê? Aí meu padrinho me deu uma beca. A pedreira era quase que não sabia nada. Nem beca. Deschava com uma alemária. Depois eu parava nos outros que tocavam. Oinho, oinho, oinho. Ah, é por aí, ó. Aí eu aprendi a tocar viola. Aí eu vi aí. Aí eu na gente da viola. Eu sei tocar viola. Sabia muito. Aí lá dentro da viola, a pedreira era meca. Mas tristeza não pagar dívida, né? Só pagar alegria. O senhor então não é do abacateiro, né? Onde que é o senhor? Arassaúba. Do que Arassaúba? O senhor não é da Arassaúba também? Não, o senhor não... É equipado? Arassaúba. Arassaúba? É. Arassaúba. O senhor não é do abacateiro, né? Sou-lhe 43, E Arassaúba. Em sete dias vim pro Paraná. O Rio dos Patos? O Rio dos Patos, é. O Rio dos Patos é em Paraná. 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 Essa é para lá no Rio dos Patos. E entraram em terra bruta. Mas tem uma conta que a gente veio lá pra casa e guardaram assim a facão, caíram no Rio dos Patos. A cabeça do Rio dos Patos é a família Pereira. A primeira mole que eu nasci, que você vê, tem tanta vergonha que diz, sabe que eu não tirei ninguém? Uma mulher que veio me tirar para dançar. Uma mulher, o nome dela era Nilza. Puta lá a vida aí. Ela me põe o remédio da filha que ela perguntou. Aí você se parou com o dono pra mim. Aí foi. Aí se parou com o dono pra mim. Mas você não pratica, depois perde. Depois perde. Quando a vida minha será, no caminho eu não sabia. Passei por ponta dela, meu corpo todo sem mim. Passei por ponta dela, meu corpo todo sem mim. Um rapazinho igual eu, esse é difícil de encontrar. Aí o dono e você diz, solta o porta de manhã. Vai, visita, meu amor, quem mora do lado de lá. Aí eu contei isso pra ele. Eu gostei desse. Vou deixar ele, ele mora, vai. Não sei como é que pode. O meu nome é tão horário nesse Brasil que só eu e Deus. Porque, olha, me respeitaram muito, muito. Eu mesmo agradeço, meu coração. O povo. Me fizeram muito, me apresentaram muito amor. O meu respeito e o meu carinho. As crianças, os religiosos, os casais. Muito. Muito. Eu respeitaram muito bem. É um cipó, né? Timboteca. Esse tipo você pode usar pra fazer vassoura também, antigamente, né? Faz vassoura pra limpar a área de casa, né? É a pia sala. Pia sala. Pia sala. 2 ae. 1². 1 1². 2². É todos os caminhos. Ibé do lado. Amém. Amém.